Para a glória, para os louros da vitória O Berlândia é esporte Para a glória, para os louros da vitória O Berlândia, o Berlândia, o Periquito O mais querido e forte, furacão O Berlândia é esporte Com o outro em a luz e a vista agora O Berlândia é esporte Para a glória, para os louros da vitória Com o outro em a luz e a vista agora O Berlândia é esporte Para a glória, para os louros da vitória O Berlândia é esporte Para a glória, para os louros da vitória O Berlândia é esporte Para a glória, para os louros da vitória Nossa torcida é vibrante A velha quarta e a mocidade Pelo brasão que é tão amado O amor, o sangue, o valor da cidade Nossa torcida é vibrante Nossa torcida é vibrante Pelo brasão que é tão amado E seus problemas E companheiros de outrora Que nos ajudam a dançar Para a glória, para os louros da vitória Para a glória, para os louros da vitória O Berlândia, o Berlândia, o Berlândia O Berlândia é esporte Para a glória, para os louros da vitória O Berlândia, o Berlândia, o Berlândia O Berlândia, o Berlândia, o Berlândia O Berlândia é esporte Para a glória, para os louros da vitória O Berlândia é esporte Para a glória, para os louros da vitória O Berlândia é esporte para os louros da vitória O Berlândia, o Berlândia é esporte Para a glória, para sempre O Berlândia é esporte Para a vitória, para os louros da vitória